Maria Madalena teve sua vida transformada por um encontro com Jesus. Ela teve a experiência de caminhar com Ele, de ouvir Sua voz, e na manhã da ressurreição foi a primeira a reconhecer. Mas por quê? Porque Maria Madalena mantinha um relacionamento profundo com o Mestre. Seus ouvidos estavam sintonizados com o som de Sua voz. Como seria se em meio a nossas responsabilidades diárias, a correria, as preocupações, nós conseguíssemos parar e sentir a presença de Deus conosco? Como seria se nossa comunhão com Deus fosse tão constante e intensa que Sua voz se tornasse familiar aos nossos ouvidos, assim como era para Maria Madalena? Para que isso aconteça, precisamos praticar a consistência em nossa vida espiritual. Em um mundo repleto de distrações, é fácil esquecermos de reservar um tempo para Deus. É fácil deixarmos a oração e a meditação da Palavra em segundo plano, mas se quisermos reconhecer a voz de Deus, precisamos fazer da nossa comunhão com Ele uma prioridade. É sobre isso que nós vamos refletir na última mensagem da série A Voz de Jesus. Se inscreva no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo e ative todas as notificações para não perder nossas próximas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma Palavra de Deus para você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quantas vezes nos sentimos como se estivéssemos em uma sala barulhenta, onde todas as vozes se misturam e fica difícil distinguir uma da outra. O mundo ao nosso redor é assim, cheio de vozes que tentam nos afastar de nosso bom pastor. Há vozes de medo, ansiedade, desesperança, mas em meio a todo esse barulho, a voz de Deus ainda está lá, tranquila, pacífica ou estrondosa e enérgica. Para ouvi-la, precisamos cultivar a prática de estar em silêncio diante dele. Silêncio não apenas de nossos lábios, mas de nossos corações. Precisamos aprender a acalmar as tempestades interiores, a dizer ao vento e ao mar de nossas preocupações. Aqui é Taivos. É nesse silêncio que Deus fala. É nesse silêncio que podemos ouvi-lo. Mas isso não é algo que acontece de uma vez. Não é como se, de repente, depois de um momento de silêncio, pudéssemos ouvir Deus falando conosco claramente. Não, é um processo. Um processo que requer tempo, paciência e, mais importante, consistência. Vem-se nisso como se estivesse aprendendo uma nova língua. No início, é difícil entender o que está sendo dito. As palavras parecem estranhas. A gramática é confusa. Mas, com o tempo e a prática constante, começamos a entender. Começamos a reconhecer palavras, frases, até que um dia podemos nos comunicar fluentemente. O mesmo acontece quando aprendemos a ouvir a voz de Deus. No início, pode ser que não entendamos bem. Mas, com o tempo, com a prática constante de estar em sua presença, começamos a reconhecer sua voz. E, sobre isso, a W. Tozer disse o seguinte. Com Deus, não é questão de buscar, mas de continuar buscando. Eu lhe encorajo a praticar o silêncio, a paciência, a atenção a Deus. A estar com Ele, a ouvir sua voz. E, com consistência, você verá que a voz dEle se tornará cada vez mais clara, mais distinta, mais familiar. E, como Maria Madalena, você será capaz de reconhecer sua voz em meio a todas as outras vozes. E poderá seguir seus passos, guiados pelo amor de Deus. Orem sem cessar. A oração é mais do que apenas recitar palavras ou apresentar nossos pedidos a Deus. A oração é uma conversa, um diálogo aberto com o nosso Pai Celestial, que nos ama incondicionalmente. É onde derramamos nosso coração, compartilhamos nossos medos, expressamos nossa gratidão e buscamos orientação. A oração é a língua do relacionamento com Deus, o fio que nos conecta ao nosso amado Senhor. Mas, em meio à agitação da vida, podemos não dar o devido valor à oração. Mas, que tal se pensássemos na oração não como um evento, mas como uma constante linha de comunicação aberta com Deus? Imagine comigo, você está em meio a um dia ocupado de trabalho ou cuidando das responsabilidades do lar. e, de repente, em seu coração, você começa a falar com Jesus. A agradecer pelas pequenas bênçãos, a pedir sabedoria para uma decisão, a orar por alguém que encontrou no caminho. É uma conversa contínua, uma ligação constante. Não é maravilhoso? Esse é o coração de orar sem cessar. Assim como um bom amigo que está sempre lá para você, Deus está sempre disponível para ouvir. Ele está atento a cada sussurro, cada grito do seu coração. E assim como em qualquer relacionamento, a comunicação constante fortalece o vínculo, enriquece o amor e aprofunda a intimidade. Através da oração constante, podemos experimentar a presença de Deus de maneira mais profunda e real. E sobre isso, Oswald Chambers disse o seguinte, Oração não é pedir. Oração é a respiração da alma. É a íntima presença do eu imortal com o eterno. Vamos transformar cada momento, cada situação em uma oportunidade de conversar com Jesus. Assim, através da consistência em nossa oração, vamos aprofundar nosso relacionamento com Ele. Vamos sentir Sua presença de maneira mais palpável e real. E vamos nos tornar mais sensíveis à Sua voz, dia após dia. Não se aparte da Tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o Teu caminho, e serás bem-sucedido. A Palavra de Deus é como uma lâmpada para nossos pés, uma luz para o nosso caminho. Em Suas páginas encontramos a verdade, a sabedoria e o amor de Deus revelados para nós. A Bíblia não é apenas um livro de histórias e regras, mas um diálogo divino, onde Deus fala ao nosso coração. Mas, para muitos de nós, a Bíblia pode parecer um livro complexo e difícil de entender. Às vezes lemos um versículo ou um capítulo e não entendemos o que significa, mas aqui está a beleza da Palavra de Deus. Não é sobre entender tudo de uma vez, mas sobre meditar constantemente nela, permitindo que a semente da Palavra germine e cresça em nosso coração. A meditação na Palavra de Deus não é uma tarefa árdua, mas uma busca amorosa pela voz de Deus em cada palavra, cada história, cada promessa. É como sentar-se à mesa com Deus, partilhando de uma refeição rica e nutritiva. É como caminhar por um jardim parando, para cheirar cada flor, admirar cada folha, sentir cada brisa. A meditação na Palavra de Deus é uma jornada de descoberta e maravilha, onde cada passo nos aproxima mais do coração de Deus. Sobre isso, C.S. Lewis diz, A Bíblia é como um mapa. Se estudarmos atentamente, veremos os melhores caminhos. Eu lhe convido a mergulhar na Palavra de Deus, não apenas a ler, mas a meditar, não apenas a ouvir, mas digerir. Permita que a Palavra de Deus se torne parte de você, moldando seu caráter, guiando suas decisões, inspirando seu amor. E assim, através da meditação consistente na Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer mais profundamente o coração do nosso Deus. Vamos compreender mais claramente Sua vontade e vamos nos tornar mais sensíveis à Sua voz. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, nós te damos graças pela oportunidade de buscarmos a Ti com todo o nosso coração. Oramos para que possamos praticar a consistência em nossa jornada espiritual. Assim como Maria Madalena, que reconheceu a Tua voz pelo relacionamento íntimo constante com o Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ouvir atentamente a Sua voz em meio ao barulho do mundo. Que nossos corações sejam silenciados para Te escutar. Que possamos orar sem cessar, mantendo nossos corações abertos à Tua presença e à Tua orientação a cada momento do dia. Senhor, guia-nos na meditação da Tua Palavra. Que possamos saborear cada palavra, cada verdade e nos alimentar do Teu amor e sabedoria. Que a nossa relação com o Senhor seja sempre consistente e que possamos assim ser mais sensíveis à Tua querida voz. Nós oramos ao Senhor crendo, em nome de Jesus. Amém. Eu e Carol esperamos que após essa série você consiga discernir a voz de Jesus. Lembre-se, é preciso tempo, foco e prática para que o seu discernimento seja aperfeiçoado. Mas não desista, porque isso pode mudar radicalmente a sua vida. Nós gostaríamos muito de saber o que você achou desta série. Qual foi o sermão que mais lhe tocou? Como esta série influenciou o seu relacionamento com Jesus? Por favor, compartilhe seus pensamentos, suas reflexões e experiências nos comentários abaixo. E se você acredita que esta série pode inspirar outras pessoas, não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Lembre-se, cada compartilhamento pode tocar um coração e transformar uma vida. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários a voz de Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal.